E vai rolar a festa! Ferro, vigas, leva e traz! Olha a caixa descendo! Batente pesado aí da galera, porque isso tudo vai se transformar! Por enquanto é só escada, por enquanto é só ferro, por enquanto são só mãos dos operários trabalhando. No 79º Balanço Geral, nos bairros, uma festa, como você sabe, de estandania, prêmio, diversão e muita música! Vem pra cá! O endereço da festa é o Portal Shopping Região Noroeste, na saída pra Inhumas. Mil metros quadrados do estacionamento vão ser o palco do evento, que homenageia também os 84 anos de Goiânia. E os supermercados Tatico resolveram arrebentar com a premiação. É o Natal, em outubro! A gente tá fazendo um sorteio de 10 carrinhos de compras. A gente geralmente faz de um, nós estamos sorteando 10. Nós estamos dando 60 vale-compras pra poder a pessoa adquirir em qualquer uma de nossas 5 lojas. E essa edição, por ser especial, vão ter dois ganhadores com um ano de compras grátis no supermercado. Casa reformada? A irmã Soares garante a obra com sorteio do material de construção. Há sempre o presentão da construção, né? Onde o cliente pode reformar, pode construir. É de acordo com a opção do ganhador, né? Ele, a decisão de escolha do produto é dele, o que vai pegar é dele também, né? O evento vai facilitar a sua vida. A papelada da aposentadoria, o Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica. A Prefeitura de Goiânia vai concentrar esses e outros serviços pra todo mundo amanhã. Vamos ofertar, então, a todas as pessoas que aqui circularem a possibilidade de fazer esse cadastro único e assim ter acesso a todos esses benefícios sociais. E você ainda pode ajudar quem tá em dificuldade? Nós vamos aproveitar a característica solidária desse evento e pedir aquelas pessoas que puderem trazer pra SEMAS produtos como alimentos, roupas, fraldas, brinquedos, pra que nós possamos doar as nossas crianças e os nossos idosos. A Gentleman, empresa de segurança privada, vai receber currículos pra encaminhar ao mercado de trabalho. E a Secretaria de Segurança Pública, novamente, vai ter uma estrutura de confecção de carteira de identidade. O senhor tem que trazer um comprovante de endereço, se quiser incluir o CPF, pra trazer uma cópia do CPF, a certidão de nascimento ou de casamento e uma foto. Onde é que esse documento é entregue? Esse documento será passado pra coordenação nossa, dos VAPT e VUPT, e a gente vai combinar pra entregar no nosso VAPT e VUPT aqui do poço, desse shopping. E a Secretaria Cidadã não se esqueceu de quem precisa do passe livre pra deficientes e passaporte do idoso. Ônibus de graça garantido. A pessoa com deficiência, ela tem que trazer um laudo emitido pela junta médica, comprovando a deficiência. O restante são os documentos de praxe, que é a identidade, CPF. No caso do passaporte do idoso, a pessoa tem que ter comprovadamente mais de 60 anos e trazer uma foto 3x4. É legal ter pai. É, e o projeto Pai Presente do Tribunal de Justiça prestará o serviço de identificação da paternidade pra regularização de certidões de nascimento. Este ano, no estado de Goiás, nós já fizemos em torno de 2 mil reconhecimentos concluídos. E a criançada tem diversão garantida. Enquanto isso, os marmanjos vão poder, de graça, dar um tapa no visual com os serviços da Faculdade Noroeste. E se eu quiser um cafezinho? Tem o que fazer? Não! Aqui no Portal Shopping é por conta do café rancheiro. Tem cachorrinho, gato, papagaio? A Arpa Brasil vai dar orientações sobre cuidados e faz, na hora, na hora, plaquinhas de identificação pra você não perder o bichinho. No meio disso tudo... Música, maestro! As atrações. Raveli. David Paniago. Paula Baluarte. E Chico Júnior e Fabrício. Eu saio por aí pra ver se eu te encontro. É, eu sei. É muita coisa. Serviços gratuitos, diversão, cidadania. Tudo de graça. Música, maestro.